Pessoal, vamos discutir na análise deste domingo, vou repetir, de segunda a sexta, duas análises por dia, então semana de trabalho. Aí no final de semana tem uma análise no sábado e uma análise no domingo, tá? Normalmente essas análises do final de semana eu faço ao longo da semana e deixo disponível o programado pra vocês pra subir no sábado e no domingo. Pra quê? Uma só por dia pra dar uma descansada na cabeça, mas também pra não descansar tanto assim que a gente não, que a gente fique voando muito, tá? Então essa é a questão. Aí no final de semana eu subo elas e fico ali respondendo comentário, coloco uma coisinha ou outra no Telegram, dá uma aliviada até pra minha cabeça também pra eu poder não ficar o tempo inteiro nessa balada aí de ver o que está acontecendo. Eu tento dentro do possível estar informado sobre as coisas que acontecem pra poder discutir com vocês. Mas no final de semana eu dou uma reduzida porque a cabeça do cara não é uma máquina, né? Então a gente precisa dar uma aliviada aí pra não ficar maluco também, né? Mas dois dias já tá de bom tamanho, tá? Tanto é que quando tem feriado, no carnaval, por exemplo, eu até comentei com vocês, não, eu não vou ficar quatro dias porque senão eu já começo a ficar até entediado, assim, porque dois dias já tá bom pra descansar a cabeça e segunda volta a gente começa de novo. E assim, por exemplo, sábado e domingo já tá bom, tá? Aí eu descanso a cabeça e volto com dois temas por dia e assim essa semana cheia de informações. Mas cansa, eu vou dizer pra vocês, cansa a cabeça do cara ficar nisso aí. Mas em dois dias o cara descansa a cabeça direitinho. Qual é o tema que eu vou discutir aqui com vocês hoje, tá? Pra parar aí de explicar o processual do canal e a minha semana de trabalho. É uma semana de trabalho mesmo, tá? Só pra comentar. Eu tenho horário, eu faço um horário, eu acordo de manhã cedo, eu pesquiso as notícias, eu elaboro os vídeos, eu faço as capinhas, eu digito T, eu tenho um dia de trabalho. É claro, a minha fonte de renda é aqui agora, né? Eu comentei com vocês, muitos de vocês sugeriram e eu adotei esse trabalho na internet, vi que daria e tenho ficado feliz com ele. Então eu levo a sério, é um trabalho de segunda a sexta com horário, eu me coloco um horário, logicamente, porque tá trabalhando em casa, tem que te regrar, né? Senão tu fica o tempo inteiro, fica tudo muito disperso. Mas eu adoto uma rotina de trabalho, eu levo isso como um trabalho mesmo, tá? E final de semana, claro, comento lá, não tem problema nenhum, mas eu tenho uma rotina de trabalho aqui mesmo, tá? Não é assim, ah, eu faço uma distração, um lazer, não. É um trabalho, cansa a cabeça do cara fazer isso aqui. Por isso que eu preciso de um sábado e domingo pra dar uma aliviada na cabeça. Então vamos lá, qual é o assunto que voltou pro centro da discussão aí? O assunto que voltou pro centro da discussão é o assunto do laptop ou notebook, laptop, sei lá, o notebook do Hunter Biden, que é o filho do Joe Biden. Esse tema voltou numa publicação do New York Times, do dia 16, então é preciso colocar isso aí em perspectiva. A gente tem que pensar, assim, a mídia norte-americana, no geral, ela é muito pró-democrata. Todo mundo que acompanha o canal sabe aqui, eu não sou trampista, tá? Eu exploro essa divergência pra gente discutir as questões. Então eu tô trazendo um tema que é levantado também pelos trampistas, mas eu não sou trampista, não sou um cara da direita conservadora. Eu levanto essa bola pra gente discutir. A posição do meu canal aqui é a seguinte, eu tenho uma posição anti-imperialista e anti-globalista. Tem uma diferença nessas duas concepções, embora muitos dos temas eles se relacionem e a gente ande junto. Tem muita gente que é mais anti-globalista do que anti-imperialista e vice-versa. Então eu tento cumprir as duas agendas. Como eu sou um brasileiro, como eu vivo em um país que tem os seus interesses, não faz parte das nações centrais, e não quer ser atingido em cheio pelos interesses financeiros transnacionais, eu guardo uma posição anti-imperialista contra esse movimento da máquina de guerra, do atlanticismo, dentro dos países, ou atropelando a soberania dos países, mas também bato de frente com essa agenda do interesse financeiro transnacional. Então, muitas das vezes, a agenda imperialista e globalista, ela anda junto, a maior parte das vezes anda junto. Então eu faço questão de atacar os dois. Tanto essa agenda que a gente vê racionalizada na agenda do Fórum Econômico Mundial, que é essa agenda do interesse financeiro transnacional, Great Reset e assim por diante, de acabar com a soberania dos países, através da imposição de uma agenda ambiental, da diversidade, de um progressismo disfarçado, quanto também da agenda da OTAN. Então a minha posição é anti-globalista e anti-imperialista. Eu guardo as duas posições. Isso faz com que eu, vez ou outra, vá namorar com muitos grupos que são só anti-globalistas e muitos que são anti-imperialistas. Normalmente, setores da esquerda têm uma posição marcadamente anti-imperialista, muito embora várias vezes namorem com o globalismo, porque caem nesse joguinho do progressismo do Great Reset. E muitos setores globalistas, anti-globalistas, da direita conservadora na maior parte das vezes, eles guardam posições imperialistas, que defendem a OTAN. Então a minha posição é sempre contra os dois. O que leva eu a me dispor, muitas vezes, com pessoas que acompanham o canal. Então a minha posição é anti-imperialista e anti-globalista. Eu guardo as duas posições. Então, eu trago textos trumpistas? Trago. Trago textos da esquerda anti-imperialista? Trago. Por quê? Porque o meu objetivo é atacar o imperialismo e atacar o globalismo. É atacar a agenda da OTAN e é atacar a agenda do Fórum Econômico Mundial, a agenda da BlackRock e assim por diante. Essa é a minha posição. Por isso que muita gente não entende direito. Ah, mas isso aqui é papo de trumpista. Sim, porque o trumpismo ali dentro... Não estou dizendo que o Trump é. Estou dizendo que os grupos trumpistas discutem a agenda anti-globalista. E eu trago essa discussão para cá. Sou trumpista? Não. Porque muitos setores trumpistas são imperialistas. Guardam uma agenda da OTAN. Aí eu já não entro nessa brincadeira com eles, porque eu não gosto disso. Trago o texto da esquerda anti-imperialista? Trago. Está cada vez mais raro a esquerda anti-imperialista, mas trago também. Só que quando elas começam a apoiar esse progressismo Great Reset, aí eu saio fora. Então é preciso saber onde tu quer chegar. Então por isso que parece estranho para muita gente as discussões que eu faço aqui. Ah, mas espera aí. Esse cara de esquerda discutindo coisa do globalismo. O que é isso? Eu estou guardando uma posição de brasileiro. Já falei. Sou oriundo da esquerda. Sim, sou oriundo da esquerda. Mas tem uma posição de brasileiro que não tem interesse nem na agenda da OTAN nem na agenda do Fórum Econômico Mundial. Agora vamos lá. Sim, vocês vão encontrar essa discussão em muitos grupos trumpistas, mas eu não faço parte de grupos trumpistas. O que voltou aí? O New York Times, que faz parte de um dos grandes jornais da mídia norte-americana, sendo a mídia norte-americana muito democrata, democrata, digo, ligada ao partido democrata, a gente tem que observar qual é o interesse nisso. Até porque isso acontece no ano de eleição legislativa, em 2024. Tem eleição para presidente dos Estados Unidos, então existe aí uma dança das cadeiras e a gente tem que observar estrategicamente por que a notícia do notebook do Hunter Biden, do filho do Biden, que é uma polêmica enorme envolvendo o Joe Biden diretamente, porque, se eu não me engano, a questão foi a seguinte. O Joe Biden, como vice-presidente, ele interviu diretamente, ele teria intervido, essa é a discussão, ele teria intervido diretamente na justiça ucraniana, acho que para demitir um promotor, se eu não me engano, que estava investigando uma empresa ucraniana na qual o filho dele, o Hunter Biden, tem participação. Ou seja, Joe Biden intervindo diretamente numa empresa ucraniana para beneficiar o seu filho, fazendo uso de um cargo de vice-presidente. Vice-presidente no período do Obama. Essa é a questão. O fato do New York Times resgatar essa polêmica que foi publicada pela primeira vez, pelo... Cara, quem foi que publicou? Me corrijam se eu estiver errado, mas acho que foi o New York Post que publicou isso. Se eu estiver enganado, por favor, me corrijam. Mas eu acho que foi isso. É uma matéria do New York Post, de uns anos atrás, que trouxe essa questão envolvendo o Hunter Biden e o Joe Biden. Isso voltou nas eleições, nas eleições entre o Trump e o Biden. A mídia corporativa e as redes sociais abafaram isso como uma fake news trumpista e como um trabalho russo para eleger o Trump, que existe essa questão de tentar imbricar a Rússia e trumpismo, para criminalizar o trumpismo. Nas eleições, o tempo inteiro eu falei, tanto é que eu fui xingado pra caramba pela esquerda, de que o Joe Biden no poder traria muito mais instabilidade geopolítica do que o Trump trazia. Não estou defendendo o Trump. Estou dizendo que uma coisa é pior do que outra. Então, falei isso e continuo defendendo. Para mim, tudo o que está acontecendo hoje, de todo esse caos que está acontecendo, isso é produto da forma como os democratas levam a coisa. Estou dizendo que os republicanos são santos. Até porque, se vocês olharem a administração Bush, é uma administração caótica. Fortemente imperialista. Imperialista é aquele imperialismo clássico. Meter exército e atropelar. Que é diferente do imperialismo democrata, né? Que é um imperialismo já com um ar globalista. Então, ele envolve levar os direitos humanos. Tem todo um trabalho ali. Mas atropela a soberania igual. Então, é preciso observar com algum cuidado isso. Só que é preciso observar outra coisa. Que nas eleições, os Bush, os Obama, os Clinton, todos apoiaram o Joe Biden. Mesmo os Bush, que são republicanos, deram suporte para o Biden. Contra o Trump. O que não faz o Trump um herói. Só demonstra que o Trump é uma espécie de areia ali na engrenagem. Muito embora também ele seja um cara que tenha as convicções dele. Esse bipartidarismo norte-americano, muito pouco ele melhora a vida do povo, na verdade. Não tem muita opção popular. Eu não coloco, né? Cada um com a sua posição. Eu não coloco o Trump como um cara antissistema. Ele ocupa uma vaga antissistema porque ele consegue reproduzir. Ele consegue ser uma caixa de ressonância de muitas insatisfações do povo norte-americano. Mas os anseios não são completamente atingidos com ele. Muito embora sejam bem representados, assim, no que diz a respeito a verbalizar essas questões pelo Trump. Então, tem que observar isso com cuidado. Eu não sou trumpista, tá? Vou repetir aqui. Não porque tem algum problema em si, mas para uma questão de honestidade. Porque eu posso dizer que eu sou trumpista só para o cara que é da direita conservadora acompanhar o canal quando, na verdade, eu vou estar mentindo para o cara. Eu não sou isso. A posição que eu guardo é bastante complicada para mim. Porque eu sou um cara oriundo da esquerda que guarda uma posição antiglobalista e toma pedrada à esquerda. E quando eu digo que eu sou de esquerda, eu estou com pedrada à direita, tá? Então, não é assim. É uma questão de honestidade intelectual mesmo para não ficar nutrindo aqui o cara achando que eu vou guardar uma posição. Daqui a pouco eu falo uma coisa e o cara mas não era essa a proposta. Não, a proposta está bem clara desde o início do canal. Então, os meus seis pontos vão discutir agora o quê? Por que diabos, por que diabos, o Hunter Biden... Voltou essa história sobre o notebook, o laptop do Hunter Biden que ficou para consertar numa... Será uma eletrônica aí? Num lugar que conserta o notebook e tinha arquivos lá dentro que demonstravam... que comprovavam essas ilicitudes que aconteceram lá na Ucrânia. Vamos trazer os seis pontos e vamos discutir um pouco politicamente isso aqui. Começando pelo fato e depois a gente vai mergulhando um pouco mais e tentando entender por que que o New York Times, por que que a mídia norte-americana está trazendo isso justamente agora. Dia 16 de março saiu uma matéria duas semanas atrás no New York Times. Primeiro ponto. Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos, vice-presidente dos Estados Unidos naquele momento da polêmica, Joe Biden teria interferido na justiça ucraniana a favor de uma empresa envolvida com o seu filho. Repito. Joe Biden teria interferido na justiça ucraniana a favor de uma empresa envolvida com o seu filho ou na qual o filho dele tem participação. Isso foi descoberto pelo laptop que estava no conserto. Este é o assunto que voltou à pauta novamente depois de alguns anos. A questão é por que que isso está acontecendo agora. O que que isso tem a ver com geopolítica? Tudo. Tudo. Os próximos pontos eu vou a gente começar a discutir assim, o que acontece na política norte-americana por ser o centro do império tem a ver com o que acontece no mundo inteiro. Tanto é que eu falei aqui. Vou repetir. A vitória eleitoral do Joe Biden vai instabilizar a geopolítica. Porque ele vai tentar fazer manobras que hoje não são mais possíveis. Não é possível mais que os norte-americanos tentem reforçar essa ideia de hegemonia atlanticista. Isso não é mais possível. Na medida que tu força a barra contra a realidade tu gera uma situação de instabilidade global. Até porque os democratas têm muitas dessas operações. Não estou dizendo que são só eles. Mas eles fazem a coisa deste modo. Essas revoluções coloridas que eles têm feito. Esse tipo de prática instabiliza muito. Usar grupos minoritários para gerar bagunça dentro de um país para depois aparecer com uma intervenção humanitária. Então eles instabilizam muito a situação. O Joe Biden ele voltou ele chegou ao poder para dar continuidade ao projeto do Obama que foi o que gerou uma pá de problemas inclusive dentro do Brasil. Aquele ano de 2013 catastrófico e que continuou nos próximos anos é uma operação do Obama. Não é uma operação do Donald Trump. É uma operação dos democratas no poder. Segundo ponto. Os democratas como ferramenta logicamente. Porque entra e sai presidente e existe uma máquina ali dentro dos Estados Unidos que continua trabalhando independente da bandeira se é os vermelhos ou os azuis no que diz respeito à política norte-americana. Não estou falando de comunismo ou anticomunismo. Até porque os republicanos são os vermelhos lá e eles acusam os democratas de serem os comunistas. Que também não são. Segundo ponto. Sabendo que a mídia é pró-democratas pode-se tratar de uma disputa interna no Partido Democrata. Então isso pode-se tratar de uma puxada de tapete do Biden. Ele e a Kamala Harris são uma chapa política presidencial anêmica. O Joe Biden ele não tem substrato ele não tem força. Apenas a geração de um ambiente muito conturbado no ano eleitoral conseguiu fazer com que ele vencesse o Donald Trump. A perspectiva no início do ano de 2020 que teve as eleições era de uma vitória fácil. 2020, né? Foi? 2022? Não, 2022 esse ano. É 2020 mesmo. A perspectiva no início do ano de 2020 era de uma vitória fácil do Trump. Aí teve todo aquele episódio do George Floyd e aquele uma espécie de é como se o povo é como se os norte-americanos tivessem sido o alvo de uma revolução colorida dentro do seu país pra mudar a percepção a partir daquela do caso George Floyd da geração de brancos contra negros o Biden como pacificador teve toda uma operação ali dentro pra que o Biden chegasse ao poder e claro levou ao poder ou trouxe de volta ao poder várias figuras da BlackRock que deram lastro pra candidatura dele. Então é o seguinte é um ano de eleição legislativa e 2024 tem eleição presidencial então o pessoal pode estar movendo as peças usando esse episódio pra puxar o tapete do Biden pra botar um outro candidato mais forte vamos ver como é que as coisas vão acontecendo terceiro ponto Joe Biden vai mal como governante isso pra não dizer que ele vai muito mal como governante desastres acumulados em operações fora dos Estados Unidos o fiasco no Afeganistão o que não significa que o povo afegão não tá bem eu nunca mais eu falei por causa porque eu tô sempre discutindo alguma coisa aqui mas o povo afegão tá sofrendo bastante por quê? porque o ocidente criou formas de sair de dentro do Afeganistão mas de manter o caos lá dentro operando bloqueando o Afeganistão dificultando a vida do Talibã pra que o Talibã não consiga governar deixou uma série de instabilidades dentro do Afeganistão mas a batida e retirada das tropas americanas foi um fiasco pro Biden é muito provável que a Ucrânia vai ser um fiasco dois por quê? porque é muito provável que com o tempo a Rússia vá controlar a situação e atingir os seus objetivos a situação de inflação dentro dos Estados Unidos tá deixando insatisfeita muita gente a popularidade do Biden se eu não me engano ela tá na casa dos 40% que é muito baixa isso pelas pesquisas que são muito são muito amigas do governo então a popularidade do Biden tá muito baixa o Biden tentou com essa operação aí com essa pressão da OTAN sobre a Rússia gerar um aumento da sua popularidade mas ele vai muito mal como governante então o Biden vai mal como governante e os Clintons que são ali Hillary Clinton Bill Clinton que já foi presidente Hillary Clinton que perdeu as eleições e os Clintons podem estar preparando uma rasteira no Biden pra serem eles a ferramenta política pra 2024 assumirem um partido a partir daqui sempre que tem podre vazando é preciso observar que tem isso pode brotar do próprio partido tá não tem a ver se não quer dizer que sejam os republicanos jogando merda no 20 anos pode ser que seja mas muitas vezes são os próprios democratas fazendo isso tá o que ataca a imagem do partido mas substitui a liderança do partido e são oligarcas diferentes que assumem a frente do partido são oligarquias políticas nos Estados Unidos os Clinton os Bush e assim por diante o pai do George Bush já tinha sido presidente antes só pra deixar claro isso o Obama também os Obama ali tem influência nisso também quarto ponto os Clintons usam Trump para quarto ponto deixa eu voltar os Clintons que as oligarcas políticos Clinton acusam Donald Trump de fortalecer o Putin quando foi presidente sendo uma espécie de corresponsável pelo fato da Rússia se sentir tão poderosa em relação à Ucrânia é aquela velha tese quando a Hillary perdeu para o Trump ela acusou o Putin de ajudar os hackers russos ajudaram o Trump nas eleições vazando os e-mails da Hillary Clinton se não me engano então sempre essa ideia de associar o trumpismo com o governo russo isso serve também para criminalizar amplos setores da direita conservadora norte-americana que são amplamente criminalizados tanto é que tu vê os filmes norte-americanos assim ó tu tem estágios no período da guerra fria tem aquela coisa do russo da máfia russa que sempre continuou essa coisa da máfia russa sempre continuou os russos sempre foram muito criminalizados na indústria cultural norte-americana aí claro na guerra fria tinha aquela coisa do anticomunismo de lutar contra o comunismo e assim por diante depois virou só um sentimento antirrusso que continuou permeando sempre as obras dos norte-americanos aí no período da guerra da chamada guerra ao terror aí eram os criminosos muçulmanos só que de uns tempos pra cá tu pode perceber sobretudo depois que o Trump conseguiu ser uma espécie de válvula de escape pra insatisfação do norte-americano médio tem filmes que abordam o próprio povo norte-americano uma espécie de neonazismo interno dentro dos Estados Unidos pra criminalizar porções norte-americanas insatisfeitas com a sua situação social e com razão nos últimos 40 anos o mundo inteiro viveu uma abertura de um abismo socioeconômico e os Estados Unidos também o povo norte-americano tem vivido pior nos últimos 40 anos então é evidente que lá dentro existe uma insatisfação que é criminalizada e muito disso é criminalizar a direita conservadora norte-americana eu não sou o cara da direita conservadora mas eu sou capaz de admitir isso existe um amplo movimento para criminalizar o norte-americano médio insatisfeito existe esse movimento associando a Rússia esses caras trabalham em prol do supremacismo branco inclusive vinculando tem trabalhos que a gente precisa discutir vinculando com movimentos monarquistas supremacistas brancos russos que é uma coisa muito doida então os caras criam essa narrativa quinto ponto o governo Clinton também é responsável por fazer a OTAN avançar para o leste durante a presidência do Clinton na década de 90 o Clinton foi um dos principais responsáveis por empurrar a Rússia para um outro lado ao invés de ampliar um entendimento entre russos e OTAN isso evitando o que está acontecendo hoje que é um atrito direto o Clinton é um dos responsáveis por uma política de hostilização a Rússia ele empurrou a Rússia para o lado de lá se hoje a gente fala sobre a OTAN empurrando a Rússia para o colo da China os Clinton tem uma participação direta nisso foi no governo Clinton que isso aconteceu também então os Clinton tem responsabilidade mas empurram para os outros não, a resposta é do Trump os Clinton tem responsabilidade sobre isso sexto ponto os Clintons também foram ativos no estímulo às bagunças políticas ao Euromaidan aquela revolução colorida dentro da Ucrânia em 2013 e 2014 durante o governo Obama então existe um dedo democrata em tudo o que está acontecendo na Ucrânia hoje o Obama era o presidente o Biden era vice e os Clinton também investiram nessa bagunça política dentro da Ucrânia que levou ao poder grupos supremacistas grupos neonazi que são grupos que eles acusam os trumpistas de serem exclusivamente sim, tem neonazista apoiando o Trump sim, tem grupo supremacista apoiando o Trump mas isso não significa que os democratas não investiram nisso também quando era para bagunçar a política ucraniana o Estado norte-americano a máquina imperialista norte-americana essa máquina que opera de maneira comunicacional eles estimulam a bagunça eles podem fortalecer se de um lado eles veem que conseguem bagunçar o país pela esquerda eles fazem se eles veem que conseguem bagunçar o país pela direita eles fazem então é um pragmatismo na hora de bagunçar os outros países entendeu claro que isso também tem interferência direta dentro dos Estados Unidos porque isso também quando eles operam fora isso impacta dentro então tem todo um arranjo aí tanto é que essa máquina gerou divisão dentro dos Estados Unidos para levar o Joe Biden ao poder os caras rasgaram o tecido social norte-americano eu vou repetir essas forças transnacionais elas são baseadas nos países elas tem base nos países mas elas não tem nenhum sentimento nacionalista a pátria das oligarquias que geram essas bagunças todas e usam as máquinas a seu favor a pátria desses caras é o dinheiro a pátria deles não é uma bandeira eles não estão nem aí para bandeira nenhuma para povo nenhum para língua nenhuma a língua deles é a língua do dinheiro dito isso vou parando dinheiro e poder e como usar os dois a seu favor dito isso vou parando por aqui gostou da análise gostou do canal quer saber como apoiar esse canal independente todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo agradeço a todos que apoiam financeiramente e mantém esse trabalho funcionando formas de apoio que são mais interessantes para mim que me deixam mais independente o apoia-se que é uma plataforma separada do google separada do youtube e o link é apoia.se barra verdade concreta pode ajudar via boleto via cartão com o valor que tu achar adequado ou tu pode ajudar via pix a chave pix é uma chave de e-mail está tudo na descrição aqui embaixo e a chave pix se não me engano se eu confirmo aí embaixo direitinho é pix verdade concreta arroba gmail ponto com e aí tu vai poder fazer aí também no valor que tu quiser vou parando por aqui e tchau pra todo mundo e aí